Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação, demissão de Carilli, ganha força no Santos e assunto chega ao presidente Marcelo Teixeira. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois o Santos está uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro da Série B, que pode comprometer o planejamento da equipe. O Santos chegou à sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas a situação pode ser ainda mais agravante para a equipe, que pode sair do G4 nesta rodada, a depender dos próximos resultados da rodada. Fábio Carilli reconheceu o desempenho abaixo da equipe, um desempenho muito ruim, dividindo a culpa pelo resultado e a sequência negativa que a equipe vem enfrentando na temporada. Desta forma, o trabalho do comandante vem sendo bastante questionado. Os conselheiros e o presidente Marcelo Teixeira estão incomodados com desempenho muito abaixo da equipe em campo e, consequentemente, com o trabalho realizado pelo técnico Fábio Carilli nesse período. E, desta forma, a gestão vem avaliando a demissão do profissional. Já está aí essa situação com o presidente, a diretoria está se posicionando, os conselheiros querem a demissão de Carilli, entendendo que não tem margem para a evolução do seu trabalho. Entretanto, o martelo ainda não foi batido internamente e a gestão vem avaliando a situação com muita cautela. Essa sequência negativa vem gerando preocupação entre os torcedores que criticaram o desempenho da equipe, já que pode comprometer o planejamento realizado e a equipe não conseguir o objetivo principal, que é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Diante das manifestações dos torcedores e do posicionamento da torcida, a gestão vem entendendo a necessidade de dar uma resposta o quanto antes a toda essa situação. Mas, com uma situação financeira delicada, a situação pode ser muito bem analisada antes. Tem que ser muito bem analisada. A diretoria analisa a situação, o objetivo do Santos é buscar o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro, isso porque, com o rebaixamento, a situação econômica do clube se agravou ainda mais e fez com que a equipe tivesse que buscar por alternativas. E mesmo mandando jogos fora da Vila Belmiro, buscando aumentar a receita nos jogos, a situação ainda é bem complicada. Mas, como assumiu a multa contratual de Carilli, a sua saída pode impedir que um treinador de alto nível comande o Peixe. É a situação que se encontra Fábio Carilli nesse momento. Claro que a torcida pede, uma boa parte da torcida pede a saída de Carilli, mas o presidente Marcelo Teixeira também está analisando essa situação e tudo pode ser resolvido ainda na semana que vem. Agora, tem que ver se vai chegar algum treinador melhor do que o Carilli. Porque não adianta dispensar o Carilli por dispensar e trazer um treinador qualquer que pode ainda piorar a situação. E você, torcedor do Santos, o que você acha disso? Carilli deve ser demitido ou tem que continuar com o Fábio Carilli no comando da equipe? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre os santos. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E o mais importante, beijo no coração e fique com Deus.